Passamos uma boa parte das nossas vidas sendo criticados para que melhoremos nossos pontos fracos. É o professor que pega no nosso pé para não ficarmos abaixo da média, são os pais que nos deixam de castigo porque fizemos algo errado, e quando crescemos, são nossos chefes que pagam cursos para nos especializarmos nas nossas deficiências. E um dos maiores equívocos que uma pessoa pode cometer quando está querendo se desenvolver suas habilidades é a de focar exclusivamente no que ela é ruim, o que ainda não é capaz de fazer. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano e esse é o Seja Uma Pessoa Melhor. Hoje o vídeo é sobre a resenha do livro Descubra Seus Pontos Fortes. E imagine que você está na sua escola, onde a média é 5, e aí você pega seu boletim, você tirou 9 em matemática e 5 em português. Agora me diga, para qual matéria você precisa dar mais atenção no próximo bimestre, obviamente para português, certo? Eu diria isso uns anos atrás, mas hoje penso totalmente diferente. E sempre quando penso nesse assunto, penso nesse gráfico aqui, onde temos nosso tempo versus o quanto evoluímos. No começo é bem mais fácil evoluir, ficando cada vez mais difícil subir um degrau nessa escala. Por exemplo, eu tirei 5 em português estudando essa quantidade de tempo. Vamos supor que eu dobrasse meu tempo de estudo, digamos que iria tirar 7. Eu só iria conseguir tirar 10 se eu estudasse MUITO MAIS, porque português não é meu ponto forte. E todas essas curvas têm a mesma curvatura, mas as escalas são diferentes. Vamos dizer que existe uma pessoa que fosse boa em matemática. A curva dela seria assim, com menos tempos de estudo, ela já tiraria uma nota maior que a minha. Agora imagine isso aplicado em outras áreas, se por exemplo você fosse um bom corredor, ou um bom vendedor, ou na área em que você estuda ou trabalha. O ponto que quero chegar com isso é que não conseguimos ser ótimos em tudo da nossa vida. Eu posso treinar futebol 24 horas por dia, que minha coordenação motora ou a falta dela não vai me deixar ser tão habilidoso quanto Neymar. Ou posso tentar meu máximo para ser um grande médico, mas ser mediano por causa das minhas limitações. O ponto que quero chegar é que passar mais tempo tentando corrigir o que não somos bons não é a técnica mais eficaz para se desenvolver. Eu posso passar minha vida inteira estudando português e ser mediano, ou usar meu tempo para desenvolver meus pontos fortes e me tornar um dos melhores mundialmente. E talvez seja nesse momento que você esteja pensando, mas não dá para esquecer o que eu sou ruim e focar apenas no que eu sou bom. No exemplo mesmo, se a pessoa estudar menos português ela vai ter problemas. E se você pensa assim, você está absolutamente certo, seria um erro e que alguns ainda cometem de nem sequer olhar para aquilo que pode nos atrapalhar. No nosso exemplo, o aluno poderia ter que repetir o ano por causa disso. E por conta disso é que devemos desenvolver todos os nossos pontos fortes e administrar, e quero que guardem essa palavra, o que precisamos é apenas administrar nossos pontos fracos. Dando um exemplo bem específico, esse canal surgiu porque uma das minhas qualidades é a da síntese. Nunca gostei de falar muito e talvez por conta disso treinei minha vida inteira a sintetizar tudo o que precisava falar, era a pessoa que fazia os resumos para a turma e talvez a pessoa que tinha a prova mais fácil de ser corrigida, porque retirava tudo aquilo que meus colegas chamavam de encher linguiça. E é por causa disso que consigo fazer um vídeo de 7 minutos de um livro de mais de 300 páginas e ter a aprovação das próprias pessoas que também leram o livro. A ideia aqui é simples, focar nos pontos fracos vai fazer você gastar um tempo enorme para ser apenas mediano. E se você olhar para os lados, vai perceber exatamente isso. Pessoas se esforçando muito e não obtendo os resultados que gostariam, porque focam naquilo que não são realmente boas. Agora um pequeno grupo de pessoas, que você a partir de agora vai estar incluído, entende o poder de focar nos pontos fortes e procurar formas de aprender tudo sobre essas áreas e usar técnicas para se aperfeiçoar, fazendo com que se alavanquem e se destaquem em algumas áreas, usando seu tempo para trabalhar os pontos fortes e administrando seus pontos fracos. E agora vamos lá, a forma de administrar seus pontos fracos consiste em... Primeiro, melhore um pouco seus pontos fracos. Tirar a média é muito arriscado, não saber se comunicar também. É melhor se esforçar um pouco para participar de algum curso e estudar um pouco mais para conseguir um 6. Segundo, implemente um sistema de apoio. Esse é um dos segredos, se sou uma pessoa desorganizada, por que gastar minhas energias tentando me tornar a pessoa mais organizada do mundo se eu posso usar um planejamento diário para me ajudar a lembrar das minhas atividades? Terceiro, use os pontos fortes para superar seu ponto fraco. Eu sempre fui bom em lógica, mas bem mal em interpretação de texto. Consegui ter a maior média da minha escola nessa matéria usando a lógica para me ajudar a melhorar em interpretação de textos, pense no que você é bom e use isso para superar seus pontos fracos. Se você tem medo de falar em público, falar sobre um tema que você goste vai te ajudar. E quarto, encontre alguém. Se você não é bom em algum aspecto, por que não chamar uma pessoa boa nisso para te ajudar? Essa com certeza é uma das melhores maneiras de administrar um ponto fraco e criar sinergia. É, agora você já sabe como administrar seus pontos fracos, mas o que ainda é mais efetivo e importante é saber quais são os seus pontos fortes, para que você possa se desenvolver ainda mais neles. E se você tem dificuldades para saber quais são os seus, saiba que esse é sim um trabalho difícil e que vai tomar uma boa parte do seu tempo e dos seus pensamentos, mas vale cada segundo, pois é por conta disso que você vai se alavancar em vida. E para ajudar você a descobrir quais são seus pontos fortes, aqui vão algumas dicas. PROCURE TESTES DE PERSONALIDADE No próprio livro se encontra um link para se fazer um teste, e você pode fazer um genérico de graça se você pesquisar pelo nome do livro pela internet. Eu fiz os dois, além de vários outros, e os resultados acabam apontando para uma direção. Eu demorei um pouco para acreditar nesses resultados, e por conta disso, demorei um tempo para me inclinar no que era bom. Não cometa esse erro, acredite nos resultados. RELEMBRE SUA INFANCIA Quando ainda somos crianças, somos seres livres para fazer tudo aquilo que gostamos de fazer, sem sermos influenciados pelo dinheiro envolvido. Então, uma ótima maneira de descobrir seus pontos fortes é começar a relembrar o que você fazia bem quando era criança, no que você se sentia bem. O que você fazia lá atrás é uma ótima dica do que você deveria focar quando adulto. Agora pergunte pra você mesmo, onde você trabalha bem sendo pressionado? Essa é uma outra grande forma de se atentar para seus pontos fortes, quando somos mais desafiados é que percebemos em que nos damos bem e em que nos damos mal. E por último, REFLITA SOBRE SUA VIDA Nesse caminho de descobrir meus pontos fortes, já caminhei por vários outros caminhos que me mostraram por várias vezes que eu estava errado, e eu sou totalmente grato por isso. Vejo muita gente paralisada na vida, com medo de tentar coisas novas porque não sabe se é isso mesmo que ama ou com medo de tentar e não conseguir. É por isso que pergunto, você está realmente refletindo sobre sua própria vida e as decisões que você está tomando ou deixando de tomar? Só temos uma única vida que deve ser gasta com sabedoria, mas além disso tudo, deve ser gasta, não apenas em vida. Esses foram um pouco dos ensinamentos tirados do livro Descubra Seus Pontos Fortes. Um grande abraço e Seja Uma Pessoa Melhor!